Leio sobre o diário de Santa Faustina, que nos inspira, nos fala tanto, e quando tiver dificuldade, lembremos desse pensamento. Quando penso que não irei suportar, meu Deus vem, me levanta e me faz recomeçar. Você tem pedido a Deus? Você tem parado, respirado fundo, longe da dispersão mundana, longe da dispersão espiritual, se abrigado dentro de uma igreja, em um momento de paz, parado e conversado com Deus. Deus é amor. Lembremos sempre disso. Até mais.